Salve galera, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente vai estar andando skate sem as rodas. Então estamos presentes aqui hoje, Amanda Oliveira, Amandinha, eu, Maurício Nishihara, o Mau Mau, e Tavinha atrás das câmeras. Então a gente vai dar algumas manobras com skate assim, ver se rola, dá umas na borda, no corrimão. E esse vai ser o vídeo, andando sem roda, então partiu, conferir as manobras. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, é esse aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações de vídeos. E seja bem-vindo se você é novo no canal, e agora vamos manobrar. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Vámonos! Se inscreva no canal 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 E se quiser mais vídeos Acho que vai estar por aqui Por aqui Deixa aí sua opinião no e-cards E é nóis que tá Obrigado pela sua cooperação